E aí, você sabe o que faz um deputado ou um senador? A gente tá aqui no plenário da Câmara pra te explicar. Bom, em primeiro lugar, você tem que saber que nós temos 513 deputados no Brasil. E cada estado tem um número de deputados de acordo com o tamanho da sua população. A bancada de São Paulo, por exemplo, tem 70 parlamentares e é a maior do Brasil. Já outros 12 estados têm o mínimo de parlamentares, ou seja, 8, porque sua população é pequena. E uma curiosidade, aqui no plenário da Câmara não tem lugar pra todo mundo. Isso porque as populações foram crescendo e com elas o número de deputados foi aumentando. A sorte é que eles ficam a maior parte do tempo de pé, seja conversando, discutindo ou negociando. Ao contrário, o Senado tem 3 parlamentares pra cada estado. Não importa se é o Rio de Janeiro com 15 milhões de habitantes ou Roraima com 425 mil habitantes, segundo o censo de 2010. Tá, mas o que toda essa gente faz? A semana parlamentar dura de terça a quinta em Brasília. É quando acontecem as votações e quantos parlamentares estão aqui na capital. Isso não significa, pelo menos em tese, que eles não têm que trabalhar na segunda e na sexta. A ideia não é que o parlamentar fique o tempo inteiro aqui em Brasília. Ele tem que voltar pra sua base pra saber o que os eleitores que o colocaram aqui querem que ele faça. Quando eles estão aqui, eles têm diversas atribuições. Eles podem, por exemplo, apresentar projetos de lei dos mais variados assuntos. Desde o Dia Nacional do Rodeio até um projeto que pode mudar a concessão do pré-sal. Os deputados que estão tentando a reeleição em 2018 propuseram mais de 10 mil projetos de lei nos últimos anos. Mas só 114 deles foram aprovados. Isso dá cerca de 1% de aproveitamento. Teve deputado que apresentou 210 textos e nenhum foi aprovado aqui na casa. Os especialistas que a Folha ouviu dizem que isso acontece porque o deputado quer mostrar serviço pro seu eleitor. Mas o eleitor não necessariamente vai saber se aquele projeto foi pra frente ou não. Agora, é preciso saber também que não é só apresentar projeto que é a função do deputado ou do senador. Isso é apenas parte do que eles fazem. Eles podem, por exemplo, em vez de apresentar o projeto, relatar algum texto de um colega e mudar ele inteirinho, fazer um texto deles. Ou, às vezes, ele nem bota a mão no texto, mas funciona como um articulador pra permitir que essa proposta seja aprovada pelos demais. Ele também pode fazer uma coisa que são as emendas, que são colocações de novos artigos em um projeto de lei. Às vezes, a função do parlamentar é enrolar. Isso se chama obstrução e é bastante usado pela oposição. Ela acontece quando os parlamentares não querem deixar que um projeto, que eles acham que não deve vir a lei no Brasil, seja aprovado. Isso é perfeitamente possível pelo regimento da Câmara. Todos esses movimentos e funções podem acontecer tanto aqui no plenário da Casa, que é conhecido por ter as principais votações, como a reforma trabalhista, a terceirização, o teto de gastos, quanto nas comissões, que também são muito importantes. Alguns projetos são votados apenas em comissão, não vêm aqui pro plenário. A Câmara e o Senado têm diversos tipos de comissões de diversos assuntos. Tem de Constituição e Justiça, de Finanças, de Educação, de Saúde. A gente também tem que saber que um projeto não passa só pela Câmara ou só pelo Senado. Ele vai passar sempre pelos dois. Ele pode começar aqui na Câmara e, se ele for aprovado, ele vai pro Senado. Se o Senado mudar alguma coisa, tem que voltar aqui pra Câmara pra ser votado de novo. A mesma coisa acontece com um projeto que começa no Senado. Apesar de se chamar Poder Legislativo, o Congresso não só legisla. Ele também tem os poderes de julgar e também aprovar autoridades. Você lembra do impeachment de Dilma Rousseff e das denúncias contra Michel Temer? Ambos os casos tiveram que passar pelo Congresso. Além disso, quando tem uma indicação de ministro do Supremo Tribunal Federal ou, por exemplo, quando se escolhe um novo Procurador-Geral da República, esses nomes têm que passar primeiro por uma sabatina no Senado em que eles têm que ser aprovados pra só então serem nomeados. Achou muita coisa? Ainda tem mais. Por exemplo, o Congresso é responsável por aprovar o orçamento do ano seguinte, que determina como o governo pode gastar o dinheiro. Além disso, eles têm que aprovar depois as contas dos presidentes. O que pode demorar um pouquinho, porque em 2015 só que foram votar as contas de Itamar Franco, FHC e Lula. E aí, o que você achou da função aqui de um parlamentar? Comenta, curte o vídeo e não esquece de se inscrever no canal da TV Folha.